O mês de setembro tem um valor especial, representa o mês de prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo tem o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre este importante e grave tema de uma realidade bastante presente nos dias de hoje. O Setembro Amarelo teve início no Brasil no ano de 2015 pelo CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma campanha que visa sensibilizar e conscientizar a população referente aos suicídios no Brasil e no mundo. A Carol é psicóloga formada pela UDC e hoje atuando como profissional, ela ressalta a importância do movimento. Eu atendo desde crianças até jovens adultos e essa temática envolvendo o suicídio, ela tem chegado bastante ao consultório, principalmente agora com a situação da pandemia, a nossa situação atual de isolamento. Os jovens têm buscado bastante, os pais principalmente preocupados, quando eles percebem que os filhos podem estar mais deprimidos, que eles podem estar em uma condição do isolamento, do afastamento, mais presos ao quarto, eles acabam procurando mais a terapia. A Cris é uma das voluntárias do CVV, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária todas as pessoas que querem conversar. E ela explica como funciona essa plataforma. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um programa de apoio emocional, gratuito e sigiloso na prevenção do suicídio. As pessoas que nos procuram não precisam se identificar. ...para que as pessoas tenham consciência da importância que tem essa temática, da importância que é falar sobre esse assunto. E o jeito, a melhor forma da gente prevenir, da gente poder falar sobre isso, é estando aberto para ouvir. Então, eu recebo muito em consultório as pessoas falando que as pessoas até tentam ajudar os pais, os familiares, os amigos, até tentam ajudar, né, quando percebem que algo não está legal. Mas muitos deles não entendem, né, o que a pessoa está passando, ou tentam julgar, ou tentam consertar, tentam colocar a visão de mundo diferente da pessoa que está sofrendo. Então, eu acho que a gente deixar eles livres de julgamentos, ter uma escuta solidária, ter uma participação ali, mais de compaixão, né, é o ideal nesse momento. Setembro Amarelo é um mês de conscientização à vida, porém, um assunto tão importante não deveria ser pauta apenas um mês por ano. Vamos normalizar conversas entre famílias, amigos e pessoas de confiança. Que em uma época onde o distanciamento social está tão presente, não vamos nos distanciar também do sentimento das outras pessoas. Que a gente possa se fazer presente e ajudar e ser ajudado. Os resultados são através do telefone 188, para atendimento por telefone, tanto de fixo como de celular, gratuitamente, ou atendemos também pelo chat e pelo e-mail no site www.cvv.org.br. Querendo conversar? Nos procure!